Eu sempre tive como premissa, isso numa questão pessoal e de caráter, de que nós não vamos acolher todas as demandas. O meu compromisso é em fazer o que o SUS determina, atender bem as pessoas, com dignidade, com qualidade, e eu dou a resposta política dentro daquilo que é possível. Então, eu acho que o grande problema em relação a trabalhar com um técnico é que o técnico acolhe a demanda do usuário e não a demanda política. Então, eu vou continuar trabalhando desta forma. Nós vamos acolher, sim, atendo todos os vereadores, atendo todos os políticos como eu atendi os deputados na época, mas o meu compromisso são com as estratégias e com a política de saúde. Eu não faço política partidária, eu faço política pública de saúde. Inclusive com queixas de que a senhora não atendia as demandas de Rio Claro, que atendia as de Piracicaba, isso tudo... Não, não é verdade. Tanto que eu estou aqui dizendo para vocês as dificuldades que a gente tem em viabilizar políticas públicas na cidade. Sempre a gente remete ao setor regional aquilo que a gente não consegue concluir. Até numa expectativa de que isso seja solucionado. Mas a política pública, ela nasce do plano de saúde municipal, que é discutido. Nós vimos uma conferência a semana passada, dia 13. Então, lá foi definidas as políticas. Depois nós vamos para a etapa regional, onde nós colocamos as nossas demandas. Agora, é impossível você fazer uma política para o município sem uma adesão partidária do município e sem uma mobilização e uma discussão do plano de saúde. Porque os vereadores, a obrigação deles é conhecer o plano de saúde, fiscalizar as políticas públicas e nos ajudar a implementar essa política. porque aqui nós não estamos olhando qual é a sigla partidária que está posta. Mas estamos olhando para a necessidade que Rio Claro tem, porque Rio Claro é uma região de saúde. Nós não atendemos só Rio Claro, nós atendemos os outros cinco municípios em volta que têm o dinheiro deles aqui. Então, um exemplo disso foi a radioterapia. Quando eu cheguei, nós tínhamos 100 casos de pacientes aguardando radioterapia. O que foi feito? No dia 15 de março, antes de eu entrar, já tinha sido feita uma primeira reunião com o secretário de saúde de Piracicaba, onde o nosso recurso está para fazer radioterapia. Nós marcamos uma nova reunião, os vereadores foram juntos para saber quais eram as dificuldades e a resposta do prefeito e do secretário de saúde de Piracicaba. Então, o que ele nos disse? Que ele não tinha condição de atender todos os casos em decorrência de problema na radioterapia da cana. Então, qual foi a opção que nós encontramos? O dinheiro está aqui. Nós temos que dar uma vazão para essa fila reprimida. Ele passou a atender os nossos pacientes, ele atendeu mais 60 casos e 36 casos que ficaram foram para Limeira. Então, nós tivemos uma reunião no dia 15 com o secretário de Limeira, o secretário acolheu e Piracicaba vai pagar com o recurso que ele tem em Limeira pelo atendimento dos nossos pacientes. Dá fila a demanda. Nós não vamos transferir a radioterapia para Limeira. Mas nós fizemos um acordo de gestores para que isso fosse possível. Então, qual é a regra? Quando você tem uma dificuldade, você tem que buscar alternativa, como os outros municípios também, tem queixa em relação a Rio Claro da entrada no nosso sistema. Porque o município-sedes, geralmente, ele tem muito mais demanda do que os municípios que são incorporados à sua capacidade instalada. Então, nós temos capacidade instalada para atender. O problema era a discussão de como nós íamos fazer para dar conta dessa demanda. E isso foi resolvido. Agora, não quer dizer que o paciente vai fazer radioterapia amanhã, porque ele tem que fazer o planejamento da radioterapia. Então, ele vai para o serviço, o serviço faz todos os exames, faz as máscaras que precisa para botar o paciente em programa. E, a partir daí, ele começa a fazer a radioterapia. Então, existe uma... Eu sei que existe uma especial... Isso é, assim, uma preocupação das pessoas que estão aguardando radioterapia. Porque eu me coloco no lugar dessas pessoas, porque também já vivi isso. Mas a gente também tem que entender o tempo técnico para as coisas poderem acontecer. A questão do medicamento no SUS é um grande desafio. Primeiro, a gente precisa rever a relação de medicamentos municipais. e ver o que nós temos, o que precisamos incorporar, e aquilo que não é utilizado, que a gente compra, que é desnecessário. Então, esse trabalho nós estamos fazendo. Hoje, eu tenho, inclusive, uma reunião daqui a pouco com a farmacêutica, que organiza essa comissão de medicamentos. E a compra é sempre de acordo com aquilo que a gente tem de recurso financeiro. Muitas vezes, a gente gostaria de comprar muito mais. Como ontem, a gente viu um caso lá de um medicamento de 376 mil reais para uma deficiência. São escolhas que o SUS tem que fazer. Então, não dá, muitas vezes, para a gente ter a insulina top que a gente gostaria de poder distribuir. Mas a insulina regular, ela também trata, ela também dá conta, em muitos países desenvolvidos, ela é a alternativa utilizada. Nós não podemos ceder à pressão da indústria farmacêutica que quer que a gente incorpore a última tecnologia. Porque, muitas vezes, como antibiótico, a gente vai usar o de última geração numa patologia necessária. E a gente tem que olhar com muito cuidado a incorporação. Para não expor a população a risco e a gente não usar a nossa população como cobaia, muitas vezes. Música